Olá, meus amigos e minhas amigas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Artrite Rematório de Muita Lenda Juntas e eu sou a Renata e como vocês estão, espero que vocês estejam super bem com a graça de Deus, tá? Hoje eu vou falar sobre os benefícios da semente de abóbora. Saiba que ela tem vários benefícios e pode ter certeza que ajuda muito aí na qualidade de vida da gente. Então, assiste o vídeo até o final, comenta para que eu possa ler o seu comentário, já deixa aquele like para me ajudar na divulgação do canal, gente, me ajuda muito o seu like, tá? Assistindo o vídeo até o final me ajuda também e não se esqueça de compartilhar, de comentar, de se inscrever aqui no Artrite se você não é inscrito, tá bom? E segue as redes sociais também do Artrite, aqui embaixo vai estar também, principalmente o grupo do WhatsApp onde muita gente pede para mim, tá tudo aqui embaixo, tá bom? Ó, as sementes de abóbora, cujo nome científico, gente, é a Cucubita Máxima, é mesmo, porque ela possui diversos benefícios, gente, para a nossa saúde, já que ela é rica, aí ó, presta atenção no que que ela é rica, hein? Anota tudo aí. Primeira delas, ela é rica em ômega 3, gente, em fibras, gorduras boas, antioxidantes e minerais como o ferro e o magnésio, só para você ter uma ideia. Por isso, a semente pode ser incluída na alimentação do dia a dia, para melhorar o funcionamento tanto do cérebro quanto do coração, porque assim como favorecer a sua saúde intestinal, vai diminuir muito a inflamação no organismo, que pode surgir devido a diversas doenças. Olha só que bacana, né? Vamos falar sobre, então, os principais benefícios da semente de abóbora, né? Primeira delas, favorece o relaxamento e promove o bem-estar, gente. Essa semente, ela possui uma elevada quantidade de magnésio e tripofano, que são substâncias, gente, que atuam muito a nível cerebral, ajudando a combater o excesso de estresse e o cansaço, estimula muito a memória, viu? Ajuda na perda de peso, porque elas são ricas em fibras, promove aí maior sensação de saciedade, fazendo com que a pessoa diminua a quantidade de alimentos consumidos no dia a dia, ingerindo menos caloria e favorecendo a perda de peso. Ela ajuda muito a aumentar a nossa massa muscular, porque elas são excelentes fontes de proteína, por isso pode ser interessante incluir na alimentação, quando o objetivo é ganhar massa muscular, podendo ser incluída nas saladas, em vitamina, até no iogurte, nos cereais e também no lanche. Ela protege muito as células do nosso organismo, devido ao seu elevado teor de antioxidante, como os carontenoides e a vitamina E. As sementes de abóbora, gente, ajudam muito a proteger as nossas células do organismo, do efeito dos radicais livres, ajudando a diminuir aquela inflamação, assim como ajuda a diminuir o risco de alguns tipos de câncer, como o de estômago, de próstata, colo e também de mama. Ela diminui muito a inflamação, porque são uma excelente fonte de ômega 3, no qual exerce aí uma ação anti-inflamatória, quanto os processos de estresse ou de doenças que possam estar aí causando o estado de inflamação do corpo, ajudando a proteger o nosso organismo, gente, de doenças cardiovasculares e cerebrais, e melhorando muito a memória e a disposição. Viu só que interessante? Ela melhora muito a saúde da próstata e da tireoide, gente, porque as sementes de abóbora são ricas em zinco, que é um mineral que é muito importante para fortalecer o nosso sistema imune e que ajuda a regular o funcionamento da tireoide. Alguns estudos demonstraram também que o consumo diário dessa semente ajuda muito a diminuir os sintomas de hiperplasia benigna da próstata e é melhor qualidade de vida também. Ela ajuda a combater os parasitas intestinais, porque ela tem sido utilizada como remédio caseiro para combater esses parasitas, já que possui uma ação antiparasitária e antelimitícia, que pode ser consumida tanto por criança quanto por adulto. Também combate anemia, isso mesmo, porque são excelentes fonte de vegetal de ferro, por isso ajuda muito a combater anemia, podendo também ser consumida por pessoas veganas ou vegetarianas para aumentar a quantidade de ferro no organismo, viu só? É importante que o conjunto com as sementes de abóbora seja consumida também alguns alimentos fonte de vitamina C, porque assim é possível favorecer a sua absorvição intestinal. Alguns alimentos ricos em vitamina C são a laranja, a tangerina, o mamão, o morango e o kiwi, por exemplo, tá? Ela alivia a dor de barriga, gente, porque ajuda a aliviar a dor de barriga e as cólicas menstruais, já que ela contém magnésio, que é um mineral que atua muito, diminui a contração muscular e o funcionamento dos nervos e, como consequência, a dor menstrual. Ela cuida da saúde do nosso coração, porque ela possui fitosteróis, magnésio, zinco, ácido grátis, para os bons e ômega 3, que ajuda muito a manter a saúde do coração, já que exerce um efeito cardioprotetor aí, uma vez que ajuda muito a controlar a pressão arterial, a reduzir o risco cardiovascular, diminui os níveis de colesterol e a controlar os níveis de açúcar no sangue também. Ela regulariza muito os níveis de açúcar no sangue, como eu falei, como tem grande quantidade de fibras e de magnésio. Então, a semente de abóbora vai ajudar a regular esses níveis de açúcar no sangue, sendo muito importante para as pessoas diabéticas e para quem possui obesidade com resistência à insulina ou o hiperinsulinismo, tá? Tudo isso aí é os benefícios aí. Para consumir na semente de abóbora, deve-se extrair diretamente da abóbora, lavá-la, colocar em um prato e deixar exposto ao sol. Assim que estiver seca, já pode ser consumida. Então, não tem como aí ter desculpa, né, gente? Outra forma também de preparar as sementes de abóbora é colocando-as em uma bandeja de papel vegetal e colocar no forno a 75 graus, deixar até que fiquem douradas, o que leva mais ou menos aí 30 minutos. É importante mexer de vez em quando essa bandeja para evitar que as sementes queimem. E também pode ser torrada em uma frigideira ou no micro-ondas. Caso deseje dar um sabor diferente à semente, né, É possível colocar nas sementes um pouco de azeite, de oliva ou uma pitada de canela também. Enfim, fica aí o seu gosto, tá? As sementes você pode consumir elas secas, tá? Devidamente secas, pode ser usada elas inteiras na salada, na sopa, por exemplo, como forma de aperitivo. Enfim, não se deve, não se deve adicionar sal nela, especialmente se você sofre de hipertensão, tá? Consumir cerca de 10 a 15 gramas de semente todos os dias, por uma semana, já é o bom para eliminar aí os vermes. Você pode também usar semente triturada, gente, porque pode ser adicionada aos cereais, você pode triturar ela no iogurte, no suco de fruta, tá? Basta bater a semente seca aí no mix, no liquidificador, processador, enfim. Fica tudo triturado. Pode usar como óleo de semente também. O óleo de semente pode ser encontrado em certos supermercados ou encomendar pela internet. Deve ser usado para temperar a salada ou adicionar aí a sopa depois de pronta, porque esse óleo, gente, ele perde seus nutrientes ao ser aquecido. Por isso, deve ser sempre usado frio, tá? No caso dos parasitas intestinais, é recomendado o consumo de duas colheres de sopa de óleo de abóbora por dia. Durante duas semanas já é o suficiente. Tá bom, gente? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Comente aqui embaixo aí se você já faz uso aí da semente de abóbora. Gente, eu vou pensar bem aí. Eu nunca comi. Vou testar. Depois eu falo pra vocês, tá? Olha que bacana, né? Olha os benefícios que tem na nossa cara. Às vezes tem muita gente que às vezes corta aquela parte da abóbora, joga fora junto com a semente, não imagina nenhum benefício que ela pode trazer essa semente. Viu só que bacana? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gente, ó, não tem mais comentário pra me ler. Por isso que você tem que comentar. Vamos comentar com que eu posso ler o seu comentário, tá? Um beijo no coração de vocês. Fiquem todos com Deus. E a gente se vê no próximo Artrite Rematóide, Muito Além das Juntas. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. 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 Tchau.